Bom dia, pessoal! Manhã fria aqui em Brasília, acompanhando aqui a área dos desembarques com três veículos da Novo Horizonte, aqui no momento, desembarcando Montes Claros, Santa Maria da Vitória e um também sem identificação da linha. Esse aqui, então, é o veículo que desembarca Montes Claros, Minas Gerais. E esse aqui parece que já finalizou seu desembarque aqui em Brasília, Santa Maria da Vitória, na Bahia, com destino final Goiânia, em trânsito aqui em Brasília. E aqui do lado dos Novos Horizontes, acaba de chegar da Bahia, de Barreiras, essa linha Barreiras-Santo Ângelo, é Santo Ângelo no Rio Grande do Sul. Estão ligando aí Bahia, Goiás, Distrito Federal, Goiás de novo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, chegando finalmente ao Rio Grande do Sul. E aqui é a linha de Montes Claros, vai desembarcando aí, então, bastante gente desembarcando aí do lado esquerdo do veículo, com as suas bagagens. E aqui vem chegando o G6 da São Cristóvão, que vai embarcar para Patos de Minas, Brasília-Patos de Minas. Reunida já fecha aí o bagageiro, daqui a pouco vai lá para a área de embarque. Enquanto aqui, são quatro veículos da Novo Horizonte alinhados agora, dois deles sem indicação no letreiro, e os outros dois são justamente o Montes Claros e Santa Maria da Vitória. fecha aí sua porta, então, reunidas e vai seguindo, provavelmente, para a área de embarque. E ali ainda vai chegando outro Novo Horizonte, sem nem letreiro de papel, nem o letreiro principal ligado. E chega também o Viação Expresso Brasília, aqui para o seu desembarque, lá de Minas Gerais. Serviço da Expresso Vila Rica. Motor dianteiro. Aqui o Mota vai embarcar 6h45 para o Campo Cantado. Grande, Mato Grosso do Sul, veículo que é registrado meio para o fim da tarde lá em Uberlândia, geralmente, e aqui esse carro 1200, um G6 da São Cristóvão, que vai embarcando para Patos de Minas, vai sendo registrado pela primeira vez aqui no canal. Eu nem sabia que eles ainda tinham o G6, já tinham registrado o Jumbus e também o G7, mas esse São Cristóvão 1200 realmente eles tiraram lá do fundão da garagem, pelo jeito. E aqui também se forma uma fila para o embarque da Santa Isabel para a Unaí, também Minas Gerais, o carro da UTI operando aí para a Real Expresso de Anópolis para Goiânia, passando aqui por Brasília em trânsito, fazendo alguns desembarques. Ali ainda prosseguem alguns veículos da Nova Horizonte, que estão aqui desde que eu comecei o vídeo, olha só! Aqui, enquanto sai um novo horizonte, chega aí Expresso, acho que com linha aí da Real Expresso, né, esperando a serviço, tem até a plaquinha ali, São Paulo para Brasília, serviço aí do Grupo Guanabara. E já abrindo o bagageiro, enquanto ali vem um útil também, o Grupo Guanabara, chegando aqui em peso no momento, reunidas que estavam no desembarque, vai finalizando aí o embarque para prosseguir para o Rio Grande do Sul, enquanto aqui um Brasília-Goiânia da Catedral vai também embarcando no momento. aqui, então, dois embarques do Grupo Guanabara, Brasília para Goiânia, esse daqui, e o veículo da Útil é um Brasília para Sinop aí, possivelmente dessas linhas adquiridas da Expresso, vamos ver ali o que diz a serviço da Expresso Transporte, isso mesmo, plaquinha aqui, serviço, então, da Expresso Transporte, com saída às sete horas para Sinop, no Mato Grosso. Enquanto ali vão, então, prosseguindo os embarques para Minas Gerais, o São Cristóvão e o Santo Isabel, e vai o Rápido Federal embarcando sete horas para Goiânia. E vai passando o último que acabou de desembarcar, e aqui, então, o São Cristóvão G6 vai quase finalizar o seu embarque, e ali temos o Rápido Federal para Goiânia. Dá a partida aí, então, G6, da São Cristóvão, o rapaz vai ali abaixar a tampa dos bagageiros. E aí E aí Fecha, então, a sua porta, engata a sua ré aí, São Cristóvão, para Patos de Minas, e esse G6, eu vejo pela primeira vez aqui no Terminal. Santa Isabel também vai partindo aí para UNAI, Minas Gerais, e o Rápido Federal, para Goiânia. Viação Expresso Brasília vai começar aí seu embarque para Januária, Minas Gerais. E ali também chegando um Goiânia. Vai embarcar possivelmente Ceres. Goiânia vai, então, efetivamente embarcando Brasília para Ceres, cidade no interior goiano. E aqui o Viação Expresso Brasília, para o interiorzão, para o sertão mineiro, e para Januária, Minas Gerais. Aqui vai desembarcando o Novo Horizonte, sem linha identificada. E atrás dele vem chegando o veículo do Grupo Guanabara. Saiu às 21h de Barreiras, o destino final aqui à Brasília. E aqui vai desembarcando, então, no horizonte. Já abre aí sua porta, o Barreiras Brasília. Está iniciando aos pouquinhos. Seu desembarque. E ali também vem chegando o Entran. Entran de Irecê para a Aparecida de Goiânia, em trânsito aqui em Brasília. E ali já vai abrindo o bagageiro e o Barreiras vai começando seu desembarque. Veículo aí que saiu de Irecê às 11h da manhã e com destino à Brasília. Sertaneja vem chegando aqui também para o seu desembarque. Enquanto aqui é esse Novo Horizonte, segundo a informação do motorista, é um Barreiras, ou para Brasília ou para Goiânia. Aqui, então, o Sertaneja de Vinópolis para Brasília. estão vindo aí na região de Minas, meio próxima a Belo Horizonte, tendo Brasília como seu destino final. Irizar aí. Terminando sua manobra. A gente abre aí sua porta. Nesse momento aqui volta a ficar cheia a área dos desembarques. Aqui também vai chegando na área dos desembarques, no Real Expresso. Saída às 3h da manhã de Goiânia para Brasília. Esse que é um horário que eu gostaria muito que tivesse no sentido oposto. Brasília-Goiânia às 3h da manhã. Mas todas as linhas da madrugada são em trânsito no sentido Brasília-Goiânia, o que dificulta bastante filmagem no início da manhã em Goiânia. Aqui o Sertaneja vai então procedendo seu desembarque. e o Real Expresso vai para o box do lado. Então, para desembarcar Goiânia... Aqui o Rio Expresso vai para a rua... e os capaios já vão retirando as bagagens... Sertaneja prossegue aí o seu desembarque. E o União também vai desembarcando Belo Horizonte para Brasília e com o desembarque desse União eu encerro mais um vídeo aqui em Brasília. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música